Oi Gerardo, hoje a nossa equipe veio ao consultório da médica dermatologista Marcela Vidal. A gente vai conversar sobre um tipo de queimadura que é bastante comum nesta época do ano, que é a queimadura por caravelas. O verão está aí, as praias repletas de muita gente. Doutora Marcela, o que se deve fazer quando a gente está ali na praia e de repente encontra uma caravela? A primeira coisa é se afastar. Muitas pessoas acham que quando encontra na areia, por ela estar ali, acha que ela está morta, né? E aí tem curiosidade porque a cor é bonita e acha que o veneno dela vai estar inativa, na verdade a toxina. E não, mesmo ela ali na areia, aparentemente sem vida, os quinidócitos, as células ainda contêm a toxina que provocam essa reação semelhante à queimadura e que pode gerar lesão e dor, enfim. Então, a primeira coisa quando vê uma caravela é se afastar, para não ter contato com ele e não sofrer a exposição a essa toxina, que na verdade, às vezes a gente acha que está só nos tentáculos. Na verdade, é nos tentáculos que tem maior concentração das células que produzem a toxina. Mas naquela parte de cima dela também tem essas células que liberam essa toxina. Aí se o contato foi inevitável e a queimadura ali aconteceu, o que se deve fazer de imediato? A primeira coisa que se deve fazer é lavar com a própria água salgada, não usar água doce. A água doce, ela favorece a liberação da toxina pela caravela. Então, primeira coisa, lavar com a água salgada mesmo. Se tiver vinagre perto, jogar vinagre pelo menos ali por 30 segundos, porque o vinagre, ele neutraliza a ação da toxina. E, se possível, ou com palitinho de picolé, ou com cartão de crédito, ou se tiver uma pincinha, você vai ver que tem umas espiculos, como se fossem uns espinhozinhos. São esses espinhos que liberam as toxinas. Então, com bem cuidado, se conseguir ir removendo essas espículas para justamente tirar o que está inoculando a toxina na pele. Depois, é caso de procurar um médico? Então, normalmente, as reações que a toxina provoca, que são semelhantes à queimadura, geralmente provocam dor, vermelhidão, inchaço. Normalmente, dá para conduzir em casa. Depois, passado esse momento de dor, colocando o vinagre por 30 segundos, que você vir que a dor está melhor, depois pode fazer com pressa fria também. Mas, inicial, é lavar, molhar com a água salgada o vinagre, mas pode doer por ali 30 minutos. Então, pode fazer com pressa fria, pode tomar um analgésico, pode passar alguma pomada cicatrizante, depois, em seguida. Tomar um antialérgico também ajuda muito. De repente, nessa época do ano, que esses seres, né, essas caravelas se multiplicam mais. Já levar, que é uma pessoa muito alérgica, já levar um antialérgico para a praia, também como prevenção, que sentiu que foi pego. Já toma um antialérgico para diminuir a resposta inflamatória também. Então, isso tudo pode ser conduzido em casa. Mas, existem casos de reações mais graves, de pacientes que sentem náusea, tontura. Tem pacientes muito alérgicos que podem ter edema de glote. Então, há um sinal de complicação, o ideal é procurar o pronto atendimento mesmo, uma emergência. E olha só, Gerardo, a gente está em uma estação mais quente do ano, as temperaturas cada vez mais altas, né. Sol, praia, parece ser uma combinação perfeita, mas nem sempre pode ocasionar também queimadura solar, né, doutora Marcela. Então, a importância de sempre estar usando protetor solar. Exatamente. O protetor solar é fundamental. Inclusive, depois, passado o momento a dor, e nos outros dias, se a pessoa que sofreu a queimadura também pela caravela quiser não perder a praia, curtir a praia, tem que usar protetor no lugar da lesão também, pra evitar que aquilo ali vire uma pigmentação que se estenda por mais tempo, que fique mais persistente. E aí, o uso do protetor solar é fundamental. Também, a queimadura solar, muitos pacientes estão procurando consultório porque se expuseram inadvertidamente, esqueceram de passar o protetor, esqueceram de reaplicar a cada duas horas o protetor. Então, isso pode ter queimaduras até mais sérias e que o paciente desidrate, principalmente as crianças. Ok, doutora Marcela, muito obrigada pelas informações. Gerardi, com essas dicas, dá pra curtir o verão da melhor forma possível. Volto com você.